Mas no caso do Paulo Guedes é interessante porque ele diz que declarou a Comissão de Ética Pública, mas a Comissão de Ética Pública teria que fazer recomendações para que ele não tivesse nenhuma decisão que influenciasse este patrimônio e teve até gente que saiu da Comissão de Ética, gerou um caso ali, enfim, uma confusão em razão disso. E o fato é que com a desvalorização cambial, o Brasil teve uma decadência econômica nesses anos, o dólar foi de 3 para 5, os brasileiros ficaram mais pobres, a inflação subiu, a gasolina subiu, a comida ficou mais cara, mas quem tem ativo no exterior ficou mais rico. Você enxerga aí um conflito de interesse? Não, sem dúvida é um conflito de interesse. Eu não iria ao ponto de achar que, sinceramente, não sei se eu sou ingênuo, mas eu não iria ao ponto de achar que ele tomou uma decisão contrária ao interesse brasileiro para ganhar dinheiro por isso. Eu não creio, acho que há muito mais coisa em jogo do que essa questão. Mas tem implicações, então eu acho que você realmente não teria... Agora, veja bem, quando você bota no Blind Trust, você não sabe o que está acontecendo, pode até acontecer isso, desde que a legislação for frouxa e permitir que aconteça. Então, ao colocar no Blind Trust, você não saberia mais como o seu dinheiro está sendo aplicado. É o que ocorre, é o que é obrigatório, entendo, nos Estados Unidos. Eu acho que houve uma discussão em torno do Trump a respeito disso. Você não administrar o seu dinheiro. É, mas é interessante, quer dizer, mesmo que a decisão do Paulo Guedes não tenha sido motivada para o ganho pessoal, o simples fato dele ganhar... É, no mínimo, antiético, né? Celso, e você tendo vivido aí esses últimos anos... Eu devia atuar o valor desse dinheiro, pelo menos, para comprar vacina e para diminuir a fome do povo. Seria muito bom. O Celso, você que viveu esses últimos anos aí de intensa perseguição às lideranças de esquerda e tal, o que teria acontecido se, por exemplo, surgisse uma conta no exterior do ex-presidente Lula, do chanceler Celso Amorim, de ministros, presidente do BNDES, como é que seria? Bom, no caso, eu até tenho uma conta residual no exterior... Não, mas não é nas Ilhas Virgens. Não, não é nas Ilhas Virgens, no Banco do Brasil de manhã. Agora, a questão é a seguinte, se tivesse... Mesmo sem surgir, eles inventam, né? Inventaram o dinheiro que a Marisa teria desviado, a dona Marisa. Então, seria... cairia todo mundo. Seria todo mundo preso. Sem direito a nenhum tipo de contestação, né? Então, o que isso está revelando, Celso, que o problema nunca foi a corrupção, né? A suposta corrupção. A questão central do golpe de 2016 da imprensa brasileira era reorientar a política econômica, então, né? Era colocar o Brasil no trilho do neoliberalismo, então. É, era mudar o projeto todo do Brasil que estava envolvido, que envolve vários aspectos. Esse que você está falando, a política econômica e ligado a eles também, de uma política social mais ativa, redistributiva e uma política internacional de independência. Você junta isso tudo e é o que foi buscado pelo golpe, tirar todos os que defendiam essa política. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri